...a torcida aos 32 minutos do segundo tempo Quero ver! Tô te fazendo uma jogada celestial e gol Todo mundo em cima! Lembrou dois saqueiros Deu o ataque e tribou o goleiro Salamou o protocolo e todo o corpo teve humildade e gol Foi uma jogada que me mostrou Sua malice e sua raça Foi um gol de anjo E a galera agradeceu a sua calma Foi um gol de anjo Agora é contigo Tudo maravilha! A torcida aos 32 minutos do tempo Tudo maravilha! A torcida aos 32 minutos do tempo Agora é a cadeira do fogão! Tudo maravilha! A torcida aos 32 minutos do tempo Tudo maravilha! Tudo maravilha! E reganço pra gente ver... A torcida aos 32 minutos gamma! Começou! A torcida aos 32 minutos épais! A torcida aos 32 minutos A Pelanço hardware Das 33 minutos dão